Música 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 Um, dois, três, três, quatro, um, dois, 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 três O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Para o mundo se faz com as mãos, que tu fez marcas do vencedor E o maracá do clínico do jubão Caçar! Caçar! É o maracá do clínico do jubão É! Só um lar pra chutar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Não sou supera, não sou supera Fui! A água do sol será bem, jovem! 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 A água do sol será bem, jovem!